E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Dead Island para vocês. E para fazer a nova quest aqui, Way of Science, eu acho que é essa a quest, isso mesmo, eu tenho que conversar aqui com a Harlow, aqui no acampamento, nada de tão importante assim. Só trocar uma ideia aqui com ela. Estou indo para um lado, nada a ver aqui. Esse carinha aqui, esses que estão com o X aqui, eles estão com o Quest pendente aqui na Steam Quest. Então, como eu falei, as Steam Quest elas não são simples de fazer, nem de monitorar aqui. Nossa, tem um monte de gente falando. Bom, aqui eu vou ganhar uma arma, a Arpon, acho que é uma arma única aqui. Ela é uma arma que dá para você fazer umas coisas bem bacanas aqui, para falar a verdade. Vamos ver se eu consigo viajar para próximo do local onde eu preciso ir. O mais próximo seria aqui. O mais rápido é eu ir de carro, indo para cá de alguma forma. E ir de carro a partir daqui, o carro mais próximo está aqui. Então é ali que eu tenho que ir. Então vamos mudar uma de Arpon Senna daqui até lá. Obviamente vai ter inimigos aqui para todos os lados, como sempre. Caraca, bicho. O dano que esses bichos estão causando na gente é muito forte. Os caras estão gritando ali, velho. Nada com nada. O dano de Troll é tão forte que chega a ser absurdo aqui. Bom, sempre que eu falo para vocês, toda vez que vocês passarem em algum lugar que tenha negócio para coletar, colete. Porque isso pode fazer falta para vocês ali na frente. Não que vá fazer falta no final das contas, mas... Isso pode ajudar vocês a crescer aqui no jogo, de certa forma. Bom, eu ia... Posso ir para cá, né? Nunca passei por esse caminho aqui. Tem aquela doninha doida ali, ó. Só para você aprender. Tem que matar 100. Peguei uma arma ali sem precisar. Tem que matar 100 carinhas com essa pisada, eu acho. Mas 100 com o efeito de Troll. Que é lançar a arma com os caras assim, ó. Tem que tomar cuidado no lançar as armas. Você pode perder elas aqui sem mais nem menos. Tá vendo, tem itens bem interessantes aqui. Vou ali pegar o carro. Com certeza aqui vai ter bastante inimigo aqui. Geralmente nessas áreas aqui tem. Ali tem um Zezinho, ó. Zezinho já morreu. Nossa, essa arma está dando 4 mil de dano, velho. Cadê essa doninha gritando? Ela está presa em algum lugar. Forte a cabeça. Eu estou ganhando fúria aos rodo aqui. Não tem como não ganhar tanta fúria quando eu estou ganhando assim. Tipo, um tapa eu ganho fúria. Eu vim cá pegar o carro. Então, bora. Um detalhe que mudaram no carro é que dá para entrar só de um lado. Eu não sei se é porque... Não faz sentido entrar dos dois lados e ter que mudar de lado. Talvez facilitaria entrar só do lado do motorista, né? Eu tenho que ir lá de lá, né? Eu só atropelei aqui de ré. O vidente está quebrado e ela tirou o vidro. O vidro quebrava antes. Nossa, o motorista aqui está horrível. E foi todo mundo. Olha! Nossa, o que foi sinistro, velho. Aquela decapitação ali. Agora tem aquele... Explosivo ali. Eu odeio esses carinhas, velho. Peguei um taco de beisebol. Nada com nada aqui. O chato é isso. Você pega armas que não tem nada a ver com... Com o seu personagem. Nem sei o que estava aqui. Estava a... A Venom Exotic, na verdade. Vou trocar para ela aqui. Ver se eu estou indo para o lugar certo. Não. Parei antes. Ah, vou a pé mesmo. Até eu entrar no carro e já chego lá. Bom, aqui começa meio que o capítulo 4. O interessante é que aqui, ó... Way of Science... E começa o capítulo 4. Parece que inicia uma nova quest, mas na verdade é só o capítulo 4 iniciando. E aqui nessa parte aqui, você tem uma chance de entrar aqui e depois, eu acho que você não consegue entrar aqui mais não. Tem uma área aqui que... Que fica escondido. Aqui, ó... E está cheio de... De minas. Esses aqui são minas. Não, são só pedaços de carne. Mas está vendo? Está cheio de mina terrestre aqui. E, se não me engano, acho que tem um jeito de passar por aqui. Por enquanto, eu não vou ali não. Vou deixar para ele ir na saída. Nossa, o... A luz aqui está bem doidona. Uma maçãzinha jogada aqui na rua, um refrigerante quente. Bora comer. Hã... Há uma intercom. Olá, Dr. Kessler. Quem é? O que você quer? Por favor, senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu estou ocupado fazendo pesquisa aqui. Eu não tenho tempo para visitantes. Deixe-me-me. Senhor, isso é sobre a sua pesquisa. Eu li a sua pesquisa sobre a doença de Kuru. Foi ótimo. Isso é o que eu quero falar com você. Eu espere, eu não posso pegar um momento de paz por aqui. Vai, vem. Vem. E aí, vem. Aqui vai ter alguma coisa, aqui vai ter uma outra par, vou pegar ela porque ela tá com dano maior do que qualquer as outras. Aqui vai ter um newspaper article of Kessler e Marcos Villa, outro item ali bem interessante aquele taco de golf ali, ele é bem legal de bater, e aqui também é apresentado um novo inimigo que é esse cara mutado aí com traje de coisa, se você jogar Daylight, você vai ver que tem um personagem que é igual a esse daí, pra mim Daylight era pra ter sido Dead Island 2 e tem uma treta aí no meio do caminho que virou outro jogo entre as empresas, inclusive acho que a empresa não tá muito boa das pernas ultimamente. Eu preciso chegar ao Henderson, eu disse que você sabia como chegar lá, através das tâneis de guerra. Não tem nenhum tâneis, agora sai daqui, eu sou um cientista, não um guia de tour. Tá bom. Tâneis de guerra. Tâneis de guerra. Outras, foi. Outras, viu? Tâneis de guerra. Não vi algum dia em maiores. Ele era muito bom, ele era bem assim, mas ele era para dizer que nossa voltaizamos juntos. Tânei de guerra. Tânei de guerra. Ele tentou umar por mim? I'm not really surprised to hear that He wanted to eat you? That doesn't make any sense Sure, he went to live with the natives But they've already struck me as peaceful people Perhaps he was worse off than I even imagined But that does not explain why he would resort to cannibalism I don't know He said he needed the flesh from someone who's immune to what's happening He was going to use it to make a cure Wait a moment, are you saying that you are immune to what's happening out there? And then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does Yeah, I have a map that you should find helpful But if you want it, you need to help me with something I have been researching this disease for many years now Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries This outbreak is one of many And each incident is a little different As is the trigger that reawakens the plague It's truly remarkable how this prion disease adapts or changes How it mutates when exposed to external factors The speed at which it affects the host organism Astonishing, really But science can be unpredictable Dangerous even, you understand? You're talking about what happened in the greenhouse A truly unfortunate accident One that was largely the fault of my assistance I assure you, I had very little to do with what happened out there Look, I really don't care who was responsible Just tell me what you want me to do I am merely trying to make it clear that I am not an evil man In times such as these, it is easy for men of science to be blamed Persecuted for their actions Especially by people who possess lesser minds My four assistance were in possession of some reagents Chemicals contained within vials Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse Bring them to me and I will give you the map Do we have a deal? I am occupied right now As much, but time is free Go on, go on Alright, I let you in Now tell me what you want Se completa assim que eu chego aqui Então A partir daqui já é outra quest que eu posso continuar E ela é bem interessante E deixo pro próximo vídeo aí pra vocês Se vocês estão acompanhando o gameplay até aqui Muito obrigado por isso Se você não é inscrito no canal Se inscreva, não deixe de deixar seu like aí Seu comentário E até o próximo gameplay aí De Dead Island Riptide Se inscreva, não deixe de deixar seu like aí